Whindersson Nunes embarca em aeroporto do Rio de Janeiro com o rosto coberto. Humorista está solteiro e dá-se o fim do noivado com Maria Lina. Whindersson Nunes quase passou despercebido ao embarcar em um aeroporto no Rio de Janeiro nesta quinta-feira. 9. O humorista usava máscara, capuz e boné e só deixava os olhos à mostra. Recentemente, Whindersson falou sobre a fama em seu Twitter. 10. Eu sou feio e sem graça, cara, também não sei o que o povo vê em mim, começou o humorista. 11. Mas é foda, né? Quando a estrela do cara brilha demais, os caras ficam doido de inveja de ver um cabrinho humilde ganhando o mundo. 12. É foda, completou. 12. Whindersson está solteiro desde o fim do noivado com Maria Lina. 13. Os dois chegaram a esperar um filho juntos, mas o bebê morreu ao nascer prematuramente. 14. Minha vida pessoal tem sido há anos a coisa que mais me atrapalha, disse ele recentemente ao ter seu nome linkado ao fim do namoro de sua ex-mulher Luísa Sonza com Vitão. 14. Luísa Sonza desembarca em SP usando moletom com a própria foto estampada. 15. Foto escolhida para a peça é a mesma da capa de seu último álbum, Doce 22. 22. Luísa Sonza, de 23 anos, está empenhada em divulgar cada vez mais seu último álbum. A cantora desembarcou nesta quarta-feira, 8, no aeroporto de Congonhas, em SP, usando um moletom com a foto da capa de Doce 22 estampada. A calça que compunha o look também tinha o nome da cantora escrito. 15. O álbum, que ainda não teve todas as faixas lançadas, conta a história de sua vida no último ano. A artista relata nas músicas o que passou a ouvir ainda mais depois que terminou o casamento com Whindersson Nunes, a fase em que ficou solteira e o momento em que se apaixonou por Vitão. Doce 22 foi lançado antes do término com o cantor. No entanto, antes de gravar a nova versão de Melhor Sozinha com Marilia Mendonça, Sonza brincou que havia ido ao encontro da amiga para sofrer com ela. Outros artistas também chegaram em Congonhas nesta tarde. Nicole Baus foi vista no aeroporto com duas malas, enquanto Sharon Menezes e Thiago Martins passaram juntos pelo portão de desembarque.